Fala aí galera do YouTube, sou eu mais uma vez, Sandro Alves, muito conhecido como Conexão Recife Porto, o Brazuca Desenrolado Meu irmão, primeiramente a vocês, boa tarde, graças a Deus é segunda-feira Hoje não é dia de folga, mas hoje eu tive que fazer umas correrias, fui atrás da minha documentação Antes de falar disso, quero mostrar a vocês, a minha portuguesinha linda, é a Sofia, de nove meses, é coisa linda de paiinho Nasceu no dia 24 de setembro de 2020, é pai? Dá um alô pra rapaz aí É rapaziada, alô? Alô rapaziada, minha bochecha bonita e amolada É pai, essa aqui é a minha filhota, é a maior riqueza que Deus me deu aqui em Portugal, graças a ele Deus é muito bom, meu irmão, a gente tem que perseverar, tem que se manter firme e trabalhar muito É pai, é isso E gente, tô com a camisa do Esporte Clube Recife, que João chegou do Brasil, me deu de presente, João Obrigadão, meu irmão, que é uma bênção, você e Clécia Quero mandar um abraço pra vocês todos Gente, tô muito feliz Eu já sou feliz, independente de qualquer coisa Seja aqui ou no Brasil, eu sou um cara feliz E eu tô muito, assim, muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida Aqui em Portugal Não só pela minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, né Pelo presente que ele me deu Tô apresentando a vocês em primeira mão Né, primeira Né, pai, é aqui, pai, é aqui, ó Em primeira mão A Sofia linda, segura, pai Sofia linda Tá abusadinha que os dedos estão nascendo E Quero perguntar pra vocês Que saiu O meu título de residência Tudo bem, vai Na foto eu fiquei terrível Fiquei todo inchado A máquina que tira foto Ou seja, a câmera fotográfica lá Tava com defeito, né Mas Isso aqui, meu irmão É fruto de muito trabalho Fruto de muita dedicação Eu creio, eu tenho fé em Deus Que vão vir pra cá, pra Portugal Vão conseguir isso também Eu tenho plena certeza Que a rapaziada que tá vindo pra cá Pra Portugal Vão conseguir esse título de residência Sofia já é cidadã por nascência Né, pai? Tchauzinho Tchau Já é cidadã por nascência E eu tô Pronto A palavra é Gratidão Eu orei muito pra chegar até aqui Perseverei muito Botei muito meu joelho no pó Participei de muita oração E hoje em dia também não é diferente Honrei muito a meu Deus Pra acontecer hoje Acontece isso aqui, ó Título de residência Pra muito Pra muita gente é pouca coisa Mas pra gente que é cristão Feito eu O pouco com Deus é muito E muito sem Deus Não é nada Tem nada a ver com voto de pobreza, meu irmão Quem é cristão Agradece a Deus Por pouco que tem E na Bíblia tá escrito Em tudo Tá em graça Eu dou graças a Deus Por chegar até aqui E dou graças a Deus Por tudo que ele tem feito Na minha vida, meu irmão Beleza? Essa é a minha gratidão Esse é o meu vídeo De gratidão Eu sei que Os meus inscritos Tem mais ou menos Os pensamentos que eu tenho Eu não faço questão Por muito inscrito Eu tô em 330 Parece 320 Coisa assim Rapaziada que tá me acompanhando Sabe da minha É, da minha lida Do meu dia a dia E por isso Eu sou muito grato, meu irmão A vocês também E eu tenho certeza Que quando você chegar até aqui Meu irmão Não vai ser diferente não Deus vai abençoar muito A vida de vocês Tem uma rapaziada boa Que me acompanha Tá sempre comentando Nos meus vídeos Tá sempre me acompanhando No meu canal Eu quero que Deus abençoe Todos vocês Maravilhosamente Principalmente Que vocês Consigam chegar mais longe De que eu Porque assim Eu fico muito satisfeito também Porque A dica que eu dou a vocês é Persevera Vai na fé Se mantém firme Seja Honesto Sincero E verdadeiro Esses são os valores De que Qualquer lugar do mundo Onde você sair ou entrar Vai tá sempre de cabeça erguida Eu era assim no Brasil E aqui é igual meu irmão Então Graças a Deus Deus Pronto Deus tem Cumprido tudo aquilo Que ele prometeu a mim Através do meu pastor O pastor Birajara Que é meu irmão caçula Ele disse Sandrinho Quando você chegar lá no Brasil Desculpa Quando você chegar lá em Portugal Persevera Tu vai levar Janaína A Janaína vai ficar grávida E vai ser uma menina Olha aqui Aqui presente Essa aqui é a maior riqueza Que Deus me deu Né pai É bonita ela Essa aqui é a maior riqueza Que Deus me deu Sofia Vicente Alves do Nascimento Quero dar um salve A dona Leleu Dona Romilita Que é Tia e avó De Sofia Não é bisavó na verdade Quero dar um salve A toda a minha família Como é que posso dizer Agradecer a Deus por tudo Tô muito feliz Fui pra Braga Hoje de manhã Tentei gravar um vídeo Não consegui Tava muito emocionado Porque a gente assim Pronto A gente que é cristão Agradece a Deus Por tudo E a gente que tem O coração quebrantado A gente chora por tudo Então Esse sou eu Não sou melhor Nem sou o pior Só apenas Conexão Recife Porto Gente Muito obrigado Esse é o vídeo Agradeço a Deus Eu quero E eu desejo Eu anseio Que cada um de vocês Chegue no patamar Que eu cheguei Não é muita coisa Mas o pouco a gente consegue Meu irmão É bênção Deus é maravilhoso Meu irmão A ele A gente Pra ele É toda honra Toda glória E o louvor Muito obrigado Esse é o vídeo Conexão Recife Porto É nóis Dá um tchau chuvia Tchau Gente Obrigadão Beijo no coração De vocês todos Muito obrigado E Deus é bom O tempo todo O tempo todo Ele é bom Meu irmão Valeu gente Mais um beijo